Você já imaginou saber a data da sua morte? Nesse livro violento e bem diferente, Numbers, Tempo de Fuga, conta a história de Jem, uma garota que olha nos olhos das pessoas e sabe a data que elas vão morrer. E ela é perseguida por causa disso, e se não fosse Spider, um amigo, ela não conseguiria sair dessa. Então fica a dica lá no meu Twitter, Anny P. Miller, e outras mais no portal x.com.br. Anny P. Miller